Vem conferir esse kit de 8 canetas em gel da BRW. Você vai se apaixonar nela. Com uma ponta de 1.0 e milímetros, ela deixa a escrita super macia. Sem cheiro e com as cores super vibrantes. Você não pode perder a oportunidade. Comece o ano de maneira super estilosa. Vem aproveitar!